Eu falo, o rol sempre foi uma questão muito complicada porque podia ser judicializado a qualquer momento. Mas hoje, literalmente, foi banalizado. Então, hoje, a questão está sendo muito complicada e a gente sabe o que tudo isso vira. Tudo isso vira a restrição de acesso, que é o que o pessoal publicou semana passada, da diminuição dos planos pessoal física, alguns produtos deixando de ter o seno, outros restringindo crianças por conta das terapias. E preço, que é o que também saiu hoje uma matéria que o reajuste previsto vai ser de um aumento de tabela de mais de 30%. Então, o mercado reage a esse aumento da regulação, o mercado sempre vai descontar em preço. Preço e seleção adversa de risco, que é o que está sendo feito nesse momento. Então, se a gente pudesse realmente... A regulação é importante, mas a gente já é bem regulado. A gente já tem um padrão bem estabelecido do mínimo. Agora, segmentar um pouco o que a gente vai trabalhar. Porque senão fica muito pesado. E aí, a gente sabe o que vai acontecer. O cliente que é a base do acesso, ele vai voltar para o SUS.